MÚSICA M M M M P M É por sua forma, deixa eu ligar E ver a vontade do teu pai Esse é o amor, o quê? Volando os toques, todos bruns, humanos dividendos Volando somos nós, igual nos pés do tempo Jorando nossos pais e nossos homens temos Forçamos por demais, humanos mais ou menos Humanos que falam, humanos que mentem Humanos da oficina, consertando a gente Humanos lá atrás, humanos lá na frente Aqui é a noite da vida, mas não somente Vamos viver a vontade do teu pai Esse é o amor, o quê? Esse é o amor, o que vivemos em paz Humanos que só falam e fazem muito pouco Humanos que Deus traçam muito de brava Mas não conhece quem eu queria aceitar Humanos que domina a festa da abertura Mas diz que ele que eu faço Vamos dar no mundo, humanos que Deus sabe Se abriu o erro, mas de me fará ter o amor Aqui é o amor, o que vivemos em paz Se abriu o teu pai Se abriu o teu pai E seu amor, o que vivemos em paz Humanos que nos guarda do que somos e temos Quantos tempos nos resta, como não a veremos Humanos vem na conta de como aqui vivemos Humanos, o que será? Humanos, o que seremos? Cadê o nosso humano? Mano perguntou Desmila todo humano, quem vai comigo eu vou O nosso humano veio, vira e já chegou Humano, que é mano divino de santo, que é mano humano virou Vamos, vamos viver a vontade do Deus Pai De viver seu amor, de vivermos em paz Vamos, vamos viver a vontade do Deus Pai Esse é o amor, quem vai comigo eu vou Preparando, preparando, sai, do the show Mano três, mano quatro, a salaia, a posante, G3, isso é quatro Um, mano dois, mano três, mano quatro, a salaia, G3, a posante, isso é Uma, mano três, mano quatro, a salaia, G3, a posante, isso é quatro Um, mano dois, mano três, mano quatro, a aliança, só no campo e no cast��elha no pássaro Vamos, vamos viver a vontade do Deus Pai De mim é seu amor que vivemos em paz Vamos, vamos viver a vontade nos derrubar De mim é seu amor que é Vamos, vamos viver a vontade nos derrubar De mim é seu amor que é